Olá meus amores mais um isso aí pode que é Marcelo e eu soube que eu conto um segredo aqui a ele mas claro nós vamos dar continuidade com Jéssica França que apresentadora e meu amigo aqui sempre o palhaço da história Marcelo Leite palhaço mas faz de tudo vendedor camelô com quem a gente tá hoje aqui hoje isso aí pode aqui pode tudo já começando então pera aí gente irmão deixa eu lhe dar uma sábado não é a caneca não é xícara tá gente uma caneca para você beber uma unha uma unha já né que a gente tem muita conversa ainda a gente tem muita coisa para trocar de ideia com certeza lá ele aqui é a visão que Marcelo porque Marcelo adora uma brincadeira mano além de Omni Black temos também Matheus Krum eu achei que quando ele tava falando Matheus Krum eu pensei que era sem o TH só porque ele tava falando que era Matheus sem TH mas é o sobrenome do que é Matheus Krum mesmo? eu não sei não tem não não há um nome você ajudou a gente para poxa né mas é tão mais fácil que é tracking é melhor Matheus CH Krum eu achei que o Gunner porque eu não tinha um H e última de onde veio o nome O nome Black Dragon Ball eu fui de Dragon Ball personagem de Dragon Ball que o nome dele é Omni e eu adicionei o black que eu sou negão aí eu tinha que assimilar uma coisa do personagem aí foi daí que surgiu o nome mini black do nada assim quando eu comecei eu falei pô eu tenho que escolher o nome porque eu vou dar onde eu vou tirar mas quando esse nome vem quando tu começou no trap? foi quando eu comecei antes disso tu já tocava? já era de banda? não eu não era de banda nenhuma foi da noite para o dia mas você já curtia o trap? eu curtia o trap da gringa que até então não sabia que era trap achava que era um rap normal não sabia que era trap e depois eu ouvi o trap daqui da Bahia o jovem dex mesmo e eu acordei assim depois que eu ouvi falei eu consigo fazer também e comecei assim mesmo mesmo eu consigo fazer foi de dia pra hoje isso aqui é fácil eu vou fazer essa porra não é a sua história mal que é essa isso é fácil não você fazia umas paradas de mandar um pra um me contem como é que esse negócio de sim sim eu fazia eu gastava todo mundo literalmente a gente ia bater um babo assim normalmente aí eu ficava rimando gastando onda com todo mundo falando da venda do zuto prime irmã tudo isso aí o nome é batalha de rima né só que é um negócio que ninguém respondia aí eu falava poxa esse negócio tá chato aí eu parei um tempo aí os caras falam pô é porque tu não faz mais tu briga mais com a gente rimando tudo mais foi porra sozinho fica difícil né então porque tu não faz música e tal eu dá certo não sei o que que até então nunca tive contato assim tão próximo com o trap aí depois que eu escutei o trap que eu vi que não era algo não era algo que tinha que seguir uma linha você podia brincar um pouco com os versos e tudo mais como se fosse uma batalha de rima assim aí foi daí que eu falei poxa vou começar a começar a fazer começar a compor e como eu tinha um pouco de facilidade pra pra rima e tudo mais eu automaticamente eu tinha descobri assim que tinha uma facilidade pra compor aí hoje eu consigo compor qualquer ritmo musical assim eu tenho uma facilidade pra tá compondo e assim que eu comecei no trap massa aí então no caso aí você só conseguiu é movimentar realmente o trap em relação a colocar a colocar é melodia quando você ligou que o trap chegava mais ou menos perto do rap né mais ou menos isso isso é tipo eu consegui ligar o rap pro trap só que eu consegui ver que o trap eu conseguia ser um pouco de mas eu conseguiria tipo meio que brincar no meio da música melismas harmonias coisas que tipo assim no rap você não via tanto você não conseguia escutar tanto assim tipo não era algo parecido com o trap hoje o trap hoje tem um distanciamento um pouco bem maior do que o que era o rap antigamente o divo uma galera chama né você falou que era então aqui era mais é o que da gringa quem era a sua referência lá fora eu escutava rodwitch e scott escutava o set e o take off que tipo uma galera amigos né que eu era uma galera tipo muito muito muita gente que hoje em dia eu acho que eu nem se botar eu tenho a nostalgia eu falar pô já escutei mas eu não tinha parâmetros o que apareceu escutava e assim mas eu não sabia que era trap né e hoje você falou que você compõe na maior facilidade até pelo fato de da facilidade que você tem com as rimas então a maioria das músicas que você conta já é sua ou não é todas as músicas que eu canto são todas atorais todas as minhas isso aí é bom ver se é bom eu conheci o maior empresário que eu conheço com suas músicas e o maior o maior dessa galera interrompia rapidinho só até até como dica pelo que eu passei um pouco mais do que eu dessa dessa galera que eu trabalhei um pouco que eu trabalhei na música eu trabalhei com o ricardo mora e ele sempre falou isso ele sempre bateu nessa tecla de um cara gravar autoral porque vocês você na verdade quando você canta a música dos outros você só tá tendo só a versão verdade saca também no rap em geral é muito difícil o cara comprar uma letra geralmente todas as letras são dizem na verdade que alguns grandes artistas já começaram a ter pessoas que escrevem pra eles e tal mas é muito difícil geralmente no trap é a autoria própria o que acontece um pouco de quando tem uma pessoa assim que já é muito grande e tem outras pessoas confundem às vezes não é nem que a pessoa foi ali e ajudou às vezes a galera tem um só conversa assim não porque tu não canta isso porque tu não faz desse jeito e aí a galera vem com a criação também é com a criação cê tá homem mais três artistas e escreve uma uma música para ouvir juntos como é o qual que é só a criação é uma letra de três artistas que escreveram juntos é semelhante com uma seria como escrevendo os caras colaborando às vezes eles dão os créditos na cê vai lá na descrição para no youtube cê vai lá na no clube da inscrição e lá na letra às vezes duas pessoas já descorte muito isso não é que ela pode ter um pouco que ele comprava mesmo ele porque eu disse que tem um moleque naquele moleque ali que é um brabo até que tem um um fit deles que eu acho a parte desse moleque o melhor galera fala que ele compõe para trevas né agora não são as se imagina da frente sem fio se para sair lá dos estados unidos chegou na gente aqui deve estar toda estranha essa história né a minha pareja não é a minha cara não tem nada a ver mas também não tem isso de tipo assim eu tô me ajudou a compor eu que ajudei aqui no trap a gente não tem assim não bota meu nome pô a gente não liga eu não ligo não ninguém liga no trap tipo só se se sentou ali literalmente todo mundo às vezes pega um verso de alguma música tipo bailando aqui um verso de la santana e verde que for e bota junto da minha letra no ritmo trap aí sim você tem que botar lá meio que composição invés de sangue porque foi uma coisa que é escrever tudo mais mas tirando isso não tem não entendi e as vezes também tem o freestyle que é o que mais acontece que é como a gente grava a gente senta na frente do microfone e começa aí não tem negócio de escrever nada não depois quando vai subir a música na plataforma como aconteceu ontem que eu tenho que ouvir a música e escrevendo o que é que eu cantei saco mas normalmente a chicha de trap ele não escreve tá rápido que ontem por exemplo a gente vai lançar a próxima música a distribuidora pediu letra e letra calma é que eu vou escrever se ele gravou na hora ele ligou o computador e quando eu quando eu fiz também quando eu fiz algumas composições que eu fui pra pra fazer o registro o pessoal pediu letra também e aí uma parada chata da né mas também chato é que tem que fazer se falar rapaz eu cantei aqui isso ou isto tá aí né mas eu canto de novo na cabeça fala rapaz será que gravação tá assim né eu senti isso também velho é uma parada invocada porque uma coisa é linda outra coisa é você ouvir né tem que apresentar se toca pra ele eu quero aí você vai me dizer como é que é se toca olha lá ele eu não quero ver se toca o artista por mas a galera fala que ele canta em árabe tá ligado até ele você tá vendo o clipe dele tem uma parte que em vez de cantar ele dá risada porque nem ele sabe aí como é que isso bota lá no vagalume pra exemplo tu vai achar a letra agora tu me diz como e stop dog é nessa pegada aí velho é porque ele nem nem essa galera assim é parecido mas a galera é um pouco mais ou de é aquela galera dando repetir mas a referência assim sim aí a referência máxima tá ligado os caras tipo eu sei que ele falou uma referência que morreu hoje né é o que eu falei sim mas foi de que ele é um tiro na cabeça por causa de um jogo de dado provavelmente tinha uns 200 mil apostados né mas é felizmente aqui ó demais e achamos que lá por causa de um carro gangue é demais aqui é bem mais tranquilo graças a deus que na verdade não é bem mais que aquilo aqui é a página de todo comprar de lá é difícil de aguardar a gente pode até não gostar do outro assim mas isso não vai acontecer agora você disse que começou a cantar do nada né sim como você começou com sua cima que veio descobrir mas como foi que veio desencadeando pra você vir pro lado cantor mesmo então é tipo assim eu comecei né irmão tudo mais aí beleza peguei um caderno no caderno falei assim vou procurar um instrumental beat que a gente ama que a batida da música né que na internet tem vários às vezes é de graça você compra tudo mais comecei escrevendo música assim fazendo verso e só que do jeito quadrado vamos dizer assim do jeito que é a rima não sei o que não tinha uma uma métrica não tinha uma uma história é não tinha uma vamos dizer um molejo assim não era algo dançante algo bom de se ouvir ainda era algo quadrado aí eu fui estudando eu fui partido pra procurar artistas daqui do brasil eu falei não deixa eu ver se tem trap aqui no brasil literalmente essa pergunta eu comecei a procurar né aí eu vi recai de mob jovem dex essa galera toda a galera que era se doca galera que era do sudeste do sul lá pá que tinha muita gente que fazia trap lá já eu nem conhecia aí daí eu fui pegando referências eu fui adaptando minha voz eu falei ó não vai cantar aí eu peguei referência de um artista de vários artistas né juntei tudo e fui pegando um pouquinho de um botar um pouquinho de outro na música e tal e aí eu descobri tipo assim eu nunca achei que tinha voz pra cantar mas eu cantava porra minha mãe não é muito bonita não mas da pai eu fui cantando 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 foi passando o tempo eu fui adaptando eu vi umas quatro músicas assim antes de mas você já cantava em algum lugar ou só cantar pra você só pra mim nem youtube é instagram nada você jogava nunca nunca tive contato com música eu achei vergonha demais não mostrava nem pra minha mãe a única pessoa que eu imagina a única pessoa que eu mostrava era minha irmã todas ela falava top hoje em dia não tem mais nenhuma aí na internet que eu já tirei tudo foi mesmo tirei e enfim mas por que você achou é por causa da sua evolução é exatamente mas assim você poderia ter deixado pra contar assim o início da sua história como eu não mas é porque era muito ruim aí eu parei pra ver a gente passei uma evolução que parei pra ver se eu falei velho isso aqui tá muito ruim tá muito ruim aí eu fui e tirei mas tipo assim eu tenho noção que aquilo ali foi uma fase de aprendizado e tal que eu tava começando mas eu não achava mas aí você fez quatro músicas mostrou pra sua irmã aí você dessas quatro você já tirou muitas do da internet e qual foi o momento que você passou dessa fase aí aí quando eu lancei isso aqui é o nordeste que foi um som meu que aí realmente meio que deu uma furada na bolha assim é um som que eu você sozinho ou já tinha pessoas a ser redondo? isso foi sozinho sozinho primeiro não só eu e meu produtor, produtor musical né que é a galera que mixa a música, masteriza a música é eu tinha montado um pequeno estúdio em casa eu já tava nesse ponto já de que eu tinha que ter eu tinha que conseguir gravar em casa aí nesse tempo aí meu pai já sabia, minha mãe já sabia, meu pai já escutava as músicas e todo mundo dizia que sua música era top top, é aí nesse tempo aí todo mundo já sabia já tinha um pouco de vergonha mas não tanta mostrava as músicas e se escondia aí quando acabava todo mundo ficou boa, ficou boa aí eu falei, pô meu pai, pô eu queria armar um estúdio aí em casa porque eu acho que vai melhorar e tudo mais aí ele falou, não, bora aí parece que foi coisa, né de Deus, assim que consegui montar um estúdio por um preço que hoje em dia, poxa, muito barato muito barato mesmo, consegui montar papo de quentos conto, montei um estúdio, caixa de som, computador, microfone, o microfone tudo, o cara morava na frente da minha casa eu falei, minha mãe, o endereço é daqui da rua praticamente, ele, poxa ele manda a localização, eu atravessei a rua, o cara tava lá, nunca quer saber tinha que acontecer tinha que acontecer, o cara era pastor e tinha parado de de usar o microfone e a placa porque ele fazia mensagens, que é oração, mandava no zap e ele parou eu falei, vinha aí, né, pronto, aí eu comecei a gravar em casa aí foi aí que saiu, isso aqui é o Nordeste uma tarde, assim, eu falei, não, vou fazer um som aqui na verdade, isso aqui é o Nordeste eu escrevi às quatro horas da manhã eu tava dormindo, pô, acordei assim, com insônia, eu falei, pô, é compor, agora, acordei quietinho, baixinho, que nesse tempo eu não podia fazer barulho, não, se não, meu pai acordava ah, me liga, aí eu escrevi a música, né umas quatro e pouca da manhã, quando deu umas seis horas eu falei, vou dormir, amanhã eu gravo fui dormir, acordei umas doze horas, assim, pô, acordei, com o bicho eu fui gravar, já tava tão empolgado pra gravar essa música, que eu já comi, já fui gravar aí, pô, 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 gravei isso aqui é o Nordeste aí, beleza, ficou guardado um tempão, tu tinha alguma referência a essa música pra acordar, assim, ou foi de hora pra outra vez? a, a isso aqui é o Nordeste, teve a inspiração de Trip da Roça, que foi uma música que vários artistas, assim, tudo novinho dezoito anos, tipo, novo, né fizeram falando do Nordeste Trip da Roça, já é uma música, tipo, tem milhões de visualizações aí, e essa música tava num auge que, tipo, assim, meu Deus é mesmo que Trip da Roça foi antes do Nordeste, velho? isso aqui, o Trip da Roça foi a chamada alguns meses, né? não lembro, mas acho que foi mas foi a chamada, foi, tipo, foi depois de Cabelo da Peste ainda, de Welleson foi logo, essa Trip da Roça foi a chamada pra acordar esse movimento do Nordeste do Nordeste foi pra todo mundo acordar isso aí já é no rinqueano mais ou menos isso aí fim de 21 mais conhecido como ano passado tu é jovem, pô então a gente tá conversando com o cara que subiu a maioridade de coisas assim você vê, foi tanta informação no curto espaço de tempo que eu já eu trabalhava com o Trip mas nessa época que ele tá falando aí a gente nem se conhecia saquei só que vocês não se conheciam antes? nesse momento não nesse momento eu conheci ele através desse lançamento que ele tá contando pra vocês aí aí um brother que trabalhava na minha loja me apresentou ele sacou? só que eu já trabalhava com o Trip entendeu? mas aí é difícil pra tu com esse MC Ligio assim eu tô um pouco eu tô muito emocionado é, foi emocionado eu te acompanho e eu vou lá ganhar um bom dia já mas aí você lançou essa música no Youtube, Instagram? foi, eu lancei uma tipo, eu não ia lançar esse produtor musical meu falou assim mano, essa música tem que sair né, a gente tava se planejando pra lançar o som que iria me levar pro Rock in Rio que era o som com o Whindersson aí eu falei peraí, é que agora até eu fiquei meio deu seis horas da manhã aí você botou o voz você botou o voz da parada aí mostrou o produtor não, não mostrei eu gravei não guardado sim por quanto tempo? ficou uns três meses guardado essa música não tem ponto eu não ia lançar não porque eu e nesse período você não lançou nada? foi, então você não lançou nada até então não tinha tanta visualização assim a música tinha 1500 visualização que era Diamante um som meu que eu gravei isso e o Youtube? foi, eu soltei no Youtube aí eu soltava no tempo que eu queria e fazia o que eu queria o famoso undergrade quando tem muitos artistas que falam isso enquanto você é um undergrade é bom demais porque você lança quando quer faz o que quer e nesse tempo era assim eu fazia o que eu queria era o que eu queria pronto aí depois de três meses você lançou ela porque esse produtor ficou não, depois de três meses ele ouviu eu tava gravando um som aí eu falei véi eu gravei um som aqui olha aqui pra tu ver que tá ruim demais mas escuta aí aí quando eu dei play ele falou rapaz tu não tem mais coisa guardada não ele falou rapaz que sombunda poxa é esse véi falei tapaya ele amanhã você vai vir aqui regravar ele falou você vai vir aí eu fui fui lá regravei isso aqui ao Nordeste porque os equipamentos dele eram melhores que o meu na história do estúdio e eu tava começando aí regravei isso aqui ao Nordeste e no mesmo dia eu gravei a que seria com o Indeson foi tudo no mesmo dia Patamar eu gravei isso aqui ao Nordeste e Patamar aí eu falei essa informação aí nem eu sabia nem eu sabia que eu gravei o dia aí eu falei ó essa daqui vamos deixar guardada sei lá pra um momento especial um momento especial não sei e bora soltar isso aqui ao Nordeste então aí ele falou bora isso aqui ao Nordeste porque eu aí eu falei e aí se soltar uma prévia no Instagram que tu acha ele solta eu no outro dia já eu falei um ano meio dia assim eu falei vou pegar uma garrafa de tudo vou pegar um facão um chapéu e botei a roupa assim de fazendeiro ah eu assisti isso aí eu pensei que você tinha feito uma assim claro que não é uma super reprodução mas tudo que a gente faz artisticamente é produzido então quer dizer que a sua produção conhece a prévia é o jeito pra mim isso é coisa de gênio não adianta tem um cara chega e produz não nem me nada foi aí que eu conheci ele a prévia foi assim foi aí que eu conheci ele que aí eu peguei e falei não mano traga esse menino aqui na loja que eu quero mas aí você viu no instagram a prévia tá vindo que é só prêmio menino não deu sucesso o cara com um facão irmão e o pico não é normal o pessoal para combinar e sair com o facão na mão a galera eu nunca vi tanta notificação no meu instagram na verdade saiu num sábado aí o sábado foi tranquilo foi tranquilo não pegou 17 mil visualizações no resto em um dia foi eu falei rapaz até eu postei e você tinha quantos seguidores 2 mil seguidores caraca tomada louca eu já tava em choque aí no outro dia no domingo não foi na sexta que bateu 17k no sábado uma página de trepe me chamou que eu nem sabia o que era página de trepe mano esse som tá muito bom deixa eu dar uma escutada aí e me passa esse vídeo que eu vou mandar para outras páginas aí o cara escutou falou mano isso aqui tá muito bom e tal não sei o que lá do nada quando eu recarrego o instagram pulo de 2k para 5 quando eu fui no real que eu recarreguei já tava acho que se eu não me engano já tava com 38 mil visualizações será que pegou o algoritmo quando eu fui o falo de algoritmo na página do vídeo já tava com 58 mil ele continuou aí pronto recarregava nesse dia ele criou o algoritmo é 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 378910 cara já peguei a racha esse vídeo todo mundo que trabalhava com trap viu esse vídeo nesse dia foi literalmente no Brasil todo assim é que tinha isso do arrasta-pacinho com 10 mil não era? é era a senhora com 10 mil e todo mundo pode até o palco matou e curtiu esse vídeo e eu não e eu tipo como assim gente me seguindo não dava nem pra ver eu olhava depois eu mando que me seguiu não sei o que não dava pra ver porque tipo é é quando dá salva lá ele vem vou soltar eu falei aí meu pai e meu pai tava empolgadão com esse som tipo vai soltar isso vai soltar isso mas teu pai é gente boa pra caralho né irmão porque o cara se empolgar com o cara com um facão e um pintu é o maior fã dele e mano ninguém sabia porque eu decidi todo arrumado pô tu vai fazer o que nada não todo arrumado todo arrumado de seu capéu de couro um facão na mão de um pintu ou qualquer um meu irmão tinha que ter nada eu peguei nem a voz daquela teomó e falei deixa ele se bater com a viatura naquele documentário que ele tava no meio da rua e fiz o vídeo o vídeo badalou aí eu falei poxa se badalou tenho que ter uma data de lançamento mas eu falei não vou postar uma foto no vídeo o que é que eu fiz na frente da minha casa tem um quintal do amigo meu que é tipo cheio de árvore cheio de coisa falei mano preciso tirar umas foto aí esse ele já tava falando mano a prévia bateu não sei o que aí eu falei quero tirar uma foto não deu que tal poxa desci com um facão uma porra toda fui lá no quintal dele pequenininho dos magos tudo isso na queimadinha né tudo isso na queimadinha certo eu me colo aqui ó com facão posteiro fixe pum 400 comentários que eu batia 10 comentários mano isso vai sair que dia isso vai sair que dia não sei o que tá muito bom esse som e tal falei tá vai dar certo cadê dinheiro pra gravar o clipe eu queria gravar o clipe eu falei pô meu pai o som bateu aí eu preciso gravar o clipe ele não bora quanto é lá vai eu procurar quem pode gravar o clipe aí eu achei Bruno Pitten ele criei o filme esse daqui de Feira de Santana aí ele falou mano tem uma fazenda top que dá pra gente gravar a fazenda do meu pai eu acho que é uma fazenda de Feno lá em Conceição da Feira aí eu falei meus pais são de lá é é fazenda de Recreio um negócio desse deve ser pro lado do Candear aí beleza vai ser lá então na verdade um amigo meu me chamou pra gravar acho que foi acho que é Santa Bárbara o negócio desse é Mangabeira o negócio desse é um nome de França foi um lugar desse foi esse aí é tem lá ele tinha uma negócio de vaquejada governador Mangabeira? não na Mangabeira mesmo Mangabeira é um bairro na Mangabeira lá no final na Mangabeira tem uma coisa de vaquejada aí eu falei pô mano aí eu vi a foto dos dois assim e falei vai bater melhor na fazenda do cara que vai gravar o clipe a gente entendeu de boa isso a prévia subindo quase não sei o 100 mil o momento era a prévia bater 100 mil de no house e a gente correndo atrás de clipe aí meu pai falou aí o cara falou velho eu consegui gravar pra você aí acho que foi 400 ou 200 reais um negócio desse eu tô com muita vontade de gravar esse clipe gostei vou abraçar aí eu falei com meu pai e aí aí meu pai não de boa pega o cartão aí e vai aí isso foi foi no sábado no mesmo sábado o que tudo aconteceu a gente acho que já gravou no outro domingo aí se planejou certinho a galera me cobrando o som me cobrando como era o nome dessa música mesmo? isso aqui é o Nordeste isso aqui é o Nordeste é e até então nesse tempo aí não tava como isso aqui é o Nordeste não tava como Maria Bonita que foi o som que meu pai pediu pra botar que é o nome que meu pai falou pra botar que tinha na letra aí o som era Maria Bonita não era o nome do Itaminau aí não engano assim não beleza a gente gravou o clipe ele passou lá em casa me buscou pra gravar o clipe teve toda a gravação lá no meio da roça foi top foi um dos melhores dias da minha vida muito top gravar além de ser o começo de tudo né velho tipo um calosão foi tipo um mix de sentimentos porque eu não sabia se o som ia bater depois que eu lançasse e meu medo era maior é esse imagina se flopa faz tudo isso todo mundo veio na hora que eu lançar ninguém veio mas até então fingi que tava tudo tranquilo que tinha estourado de boa já porque Instagram é uma coisa e o YouTube é outra né é verdade aí beleza gravamos o clipe dois dias depois o clipe tava pronto tá na hora de escolher uma data aí eu acho que a gente escolheu no começo do carnaval primeiro dia do carnaval não lembro muito bem foi em fevereiro aí na hora de lançar aí eu falei o que é que eu vou chamar a atenção da galera novamente porque já tinha passado umas duas semanas já aí eu cheguei e falei assim poxa mano disse pro meu produtor musical se eu pegar um aqueles papel de procurado do velho oeste meter minha foto e cola referência toda toda e aí eu falei vamos fazer agora meu pai meu pai de novo 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 se eu der uma força obrigado será que é meu pai também o bora ele é um bora o diferencial que é quando um pai ou uma mãe apoia apoia de fato nem eu falo a gente vai fazer a gente vai fazer a gente tava brincando de minha mãe minha mãe é porque minha mãe queria que eu fosse jogador de futebol qualquer coisa que eu evitasse até eu tenho 28 anos ela vai dar sonho que eu vou ser jogador de Bahia dá tempo a única vez que eu arranjo de Bahia é um minhau aí menino gata aí é de Nino 28 com essa cara aqui 28 com essa cara aqui é não ah então tá vendo aí eu acreditei sim mas eu vou fazer pra 22 com essa lata estragar então eu tenho 20 nessa pegada que eu tenho 20 eu tenho 28 se você tiver 28 mesmo vai ficar feio agora não pode deixar você tem 28 você tem quantos anos 26 eu vou fazer sabe quantos anos sábado 31 sério e esse cara tem 28 então eu tenho 20 agora eu tenho 20 vai sim ó irmão sem gato a coroa daqui é ela não fica penando é sem gato se eu tivesse feito um gato eu vou ali com você a gente vai fazer um documento 19 anos a gente vai pro Bahia o Manchester City comprou o Bahia agora vai dar certo vai dar certo no terceiro mês você se faz de onda e tá tranquilo gostei que ele se liviu eu gostei de você você tem uma ideia a minha aula pra tomar cadeira e você faz assim foi empresário de trap né mano quando acabar aquele aí quero entender a verdade tu acha que isso terá acabar eu tô assim eu ia sair daqui ligando pro meu só senão eu não vou botar o cara no Bahia agora vai na hora eu achei agora vindo agora vindo sim aí você colou sua cara lá procurada colou colou e 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 colou tinha lá na loja também colou e colou alternativa que até então esse cara que ele falou que me descobriu que foi o Luquinhas trabalhava na loja da alternativa aí eu pedi eu falei mano tem como botar aí também aí ele até então não conhecia o Livinho né aí ele falou pode pô pode colocar é ficou lá o chão ficou lá ele lá ficou lá ficou lá esse cara ele ficou lá na loja há muito tempo eu nem tinha mais o meu praticamente Luquinha tem esse bagulho Luquinhas que tipo assim ele não descobriu tipo assim ele descobriu o jovem index ele descobriu tipo brandão descobriu o homem não ele que foi lá buscar o cara e tal mas ele geralmente foi o primeiro que escutou esses caras e falou véi esse moleque é bom eles tem um ouvido calibrado tem um ouvido bom tem um ouvido bom e aí o que aconteceu no shopping a polícia ficou lá na frente um amigo meu o Shadow foi tirar foto lá e ele falou rapaz os homens estão tirando foto desse bagulho aqui eu falei deu bem mas é pela arte pior que aí que dá bom ele tirou uma foto o cara tava com a lanterna assim mesmo na frente do negócio tava olhando que ele tava procurado umas 6 horas ele quando deu umas 9 ele conseguiu ele ficou lá mas era como a foto sua só tinham procurado ou ele tinha procurado só que ele tava com a roupa do clipe sabe então assim o policial que visse aquilo ali ele ia ver que era algum marketing é eu tava com a mesma roupa eu tava por vir eu tirei uma foto igual aquela lá do facão fiquei com o facão ficou no chapéu e botei aquele procurado de velho oeste só que tinha a hora só que tinha a data de lançamento tinha a data de lançamento lá e era um milhão e a data de lançamento o cara não entende isso aí também tinha que ser sacudagem era bem complicado por isso que eu perguntei pra ver como é que tava mas os caras tem que olhar né e aí o nome da música isso aqui é o nordeste e o marketing que eu pensei foi da galera ir na frente do card e tirar foto e me marcar que eu ia repostar aí ia na loja ia na frente do shopping e uma falei você fez isso aí agora que eu tô lembrando Zé Felipe lançamento do clipe eles botaram as caixas você que foi a foto mas eles botaram as caixas que a galera ganhava alguma coisa de um lançamento de uma música deles também ele fez assim um media kit bom o negócio é esse que a galera ia filmar e tal pô bem criativo você só que o incrível é que ele fez sozinho é isso não tinha gente não tinha jantura não tipo assim ele contando aqui ele fez só e tal aí veio logo na minha porra Zé Felipe fez isso com a equipe em mim então tipo assim não é qualquer equipe ali né ali é uma equipe eu sempre tive isso de querer estar no meio das coisas às vezes até ele fala não pô fica de boa ontem mesmo não vai descansar aqui a terra de ontem falei aí que hora não vai descansar aqui não resolve e tal agora a gente está sempre no meio e a galera tirava mesmo as fotos e a gente marcava é a galera tirava a foto e me marcava e a gente dizia não tem mais pontos de feira mas eu não coloquei tantos pontos assim porque o negócio era caro se não me engano o que ponto para imprimir eu imprimi são os quatro o meu o da frente do shopping que eu sabia que muita gente passava o da loja eu não aditava outro não o da loja eu coloquei numa posição que tipo assim quando eu tirava selfie com os clientes que a gente sempre tira sempre não mas sempre que dá a gente tira foto com os clientes sempre saia no fundo na noite ai meu Deus me xingou todo quando eu sei onde é nada aqui em feira é a alternativa concept tipo assim no meio eu já ouvi falar mas eu não sei é conhecida mesmo só não sei a localização mesmo já foi em vários lugares e aí é tanto que a minha estava com o nome Maria Bonita o que aconteceu de errado foi isso que não teve mais lugares porque eu imprimi um cinco com o nome Maria Bonita mandei a foto pro produtor o produtor falou não dá pra refazer esse nome vamos botar isso aqui é o Nordeste aí eu falei bora e aí que eu tive que reimprimir tudo perdeu noventa conto praticamente dezoito aí eu tive que refazer de novo o nome da música certo tanto que o meu não é com o nome isso aqui é o Nordeste não é Maria Bonita tanto que eu gravo história porque o nome é diferente é grande história você chegou agora é grande história assista o podcast agora tá fácil agora tá mais fácil aí chegou o dia do lançamento eu lancei né um vídeo mostrando lá a galera aí aí veio o grande do lançamento foi um dia de fevereiro assim vinte e pouco de fevereiro chegou o dia de lançar só que o Nordeste todo mundo concentrado em casa amigo todo mundo aí eu falei agora é a hora da verdade vamos ver se valeu a pena se valeu aí estreia faltou luz lá em casa parece brincadeira mas pum luz na queimadinha faltou eu sei que o velho tava com dinheiro pra gastar mas não tava com dinheiro pra gastar o nome é eletricista mas sem energia na cidade não tinha como dar não tinha como dar bater um gato todo mundo aqui ó tá 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 pum minha mãe ai meu Deus do céu eu já comecei a tremejar foi metido é frio lá que eu tava mano parecendo que era a primeira vez de avião tremendo assim todo mundo falando comigo eu não respondia ninguém ficava quieto minha mãe calma isso aqui o território onde estava lá pum acendeu a luz o vídeo já tava na metade aí eu acho que tinha trezentos pessoas assistindo quatrocentos pessoas assistindo o vídeo ao vivo assim simultâneo eu batia mil na música e eu falei rapaz beleza a música tocou terminou terminou a música aquele ao vivo aquele velho 5 hoje todo mundo me abraçou eu chorei que sua poxa rapaz esse tempo do povo me abraçar e tudo mais quando eu peguei o celular que eu dei o papo já tava com 15 mil eu falei rapaz eu não falei com ninguém eu botei o celular e subir pra tomar banho eu sei o que é esse banho é pro cara voltar e ver que a pôr a gente sempre fala isso na moral pra casa cochilar eu vou ali tomar um sorvete sempre acontece uma grande coisa é melhor você parar um tempo pra assimilar eu não peguei sei lá aqui tomando banho até frio na barriga a pessoa sentiu voltando fiquei lá o tempão e minha meta a pessoa não era 20 mil pegou 13 15 logo na estreia pá quando eu fui à noite já tava com uns 30 mil a gente tava recarregando pra ver quanto é que ia comemorando o cara da 10k eu tô ligando eu bati assim uma vez o cara da 10k de novo a minha mãe já comprou o cachaça a pôr toda o carro já assado e estourou aí beleza no final do dia que foi num sábado que eu lancei a gente terminou o dia acho que foi com 40 mil isso aí isso aqui é nordeste e a música do patamar como foi essa música patamar patamar já foi bem depois isso aqui é o nordeste foi em que o indesso me viu acho que choveu ah então você não encontrou o indesso já no rock hill isso aqui eu não não antes o lançamento da patamar foi no rock hill não é isso não o lançamento foi em 2021 foi foi do meu aniversário foi do seu aniversário eu perdoe o meu eu perdoe o meu você sai em 18 pronto não eu falo assim eu falo não é isso vocês cantaram o patamar lá no rock hill então vocês conheciam o indesso antes do rock hill sim então ele escutou essa música então é porque isso aqui o nordeste lançou aí o que acontece é porque pra linkar omni o indesso é explicar melhor o nordeste quando você tem o nordeste já tava com um volume muito grande foi a hora que eu chamei o 15 que me mostrou ele primeiro ele foi lá foi 100k mas acho que quando você chegou lá já tava com 200 foi quando eu cheguei na alternativa mesmo assim ele tinha ido no banheiro meu Deus do céu a música tava com 100k teve hora que eu falei não chama-se menino aqui no youtuber sábado, domingo domingo bateu 100 mil é isso aí quando começou a semana quem tava na loja de novo eu, o brother que apresentou ele na segunda eu falei eu fiquei um tempo porque trabalhava com roupa eu não simplesmente acordou um dia eu falei pô cara não sei empresário de artista de trap só que eu já acompanhava outras produtoras há muito tempo e trabalhava tipo assim acompanhava diretamente carreira de outros artistas porque por roupa streetwear você acaba vestindo a galera dos clips e aí acaba se envolvendo pô, já tava envolvidão aí eu fiquei esperando assim falando pô ninguém vai chamar esse moleque pá, ninguém vai desenvolver a carreira dele aí quando foi bateu 100 mil pra 200 eu falei chama o moleque aqui na loja chama ele aqui porque eu vou ajudar ele vou cuidar da carreira dele inicialmente era tipo uma parceria vou botar uns kits depois eu falei mano vou empresariar esse moleque sem querer te interromper e tipo lá em casa eu já tava com quando o salto aqui no nordeste a galera tava meio com esse ah, entendeu tipo precisa de alguém tipo assim claro que o pai meu pai nunca vai falar assim eu não consigo tomar conta disso mas tipo assim a gente vê que tem família alimentação e tudo mais meu pai não ia conseguir sempre é que a questão também não é só dinheiro essa questão aí de até contar é o que é o que é seado dentro de casa ninguém sabia o que fazer você falou que era eletricista a única porra que ele podia fazer é igual a Zé de Camargo mostrar os eletricistas é tipo o pai de Zé Zé o pai de Zé aí saiu a música depois da música você não é você não ensina e viu foi pra cadeia vacila montar um estúdio no rato você é tudo brincadeira pessoal tem que entender eu não sei a música depois de várias ondas ainda pra ir lá te ver inclusive o artista do feat é meu primo as coincidência maluca assim tipo demorou um pouco pra gente não tipo fui ajudar vocês na gravação de várias ondas quando eu cheguei lá e falei meu primo e o mini gravando aí já era de boa aí ainda saí como tipo meio que ajudei lá na hora ajudou o carro dele foi aí eu fui mesmo teve isso aquela Mercedes saiu em mais clipe do que vários cantores a gente é bem é um modelo aquele carro aí é ficamos nessa onda nem eu lembro direito conforme eu cheguei pra você assim e falei pai aí porque quando a gente postou que tava assinado já tava assinado já tava assinado há muito tempo eu fiquei muito tempo no civil assim ajudando ele e tal só que aí que tem que ser até lá assinado uns anos quatro meses depois de sair na ordem acho que você aprendeu né tipo acera não sabia aprender entenda eu peguei e chamei e comecei a ajudar ele pra fazer clipe pra ele e tal só que eu acompanhava a Rache que é produtora do Dex e aí eu fui lá nos caras e falei um belo dia eu cheguei lá e falei pôr o empresário é um artista porque não é assim né mano eu trabalhava com roupa era pra ser um dos caras do lado eu vou aparecer com artista sem nem conversar com os caras ia ficar uma coisa né eu tive a cautela de não ficar mal entendido eu fui lá e expliquei nessa que eu expliquei passou uma semana e o empresário do Dex pegou e chamou o Omni pra fazer me falou e aí vou botar o Omni no Révedeste que é um projeto deles e aí o Omni fez uma música com o Jovem Dex aí já foi outro que foi o cara que eu comecei com o Dex logo depois é rapidamente ele partiu essa meta caraca nesse processo deu outro boom né depois de Sakeu Nordeste cangaço a parte dele ficou muito boa a galera teve vários cortes meio que ficou viral a parte dele de verdade hypou demais muito essa parte dele ele veio tipo assim pô é um moleque de Sakeu Nordeste só que uma vibe já bem diferente tá cheio de correntão essas coisas só que porque a estética do primeiro clipe é roça né do nada ele apareceu com um peitão venceu um facão o cara da roça venceu nessa de cangaço eu vi a sua foto aí foram acontecendo mais coisas a gente já tava montando uma equipe e tal aí entrou o meu sócio Brento que ele é dono de uma distribuidora aí ele entrou na jogada você já tirou o cara da distribuidora pra virar empresário o cara ele continua lá só que agora ele tá cá também e aí agora é duas funções juntos a gente aí pegou fizemos investimento no isso aqui ao nordeste em alguém como que chama em funcionamento nessa brincadeira acabou o tráfego pago chegou em Midas Unes ele vem no youtube lá normalmente apareceu uma pergunta sobre isso porque ele pode alcançar só que não foi um tráfego feito estrategicamente no lançamento tipo assim do nada ele era orgânico né aí você só a gente pegou e jogou um tráfego quando apareceu recomendado lá se já tivesse tráfego do Conto Seu Toro porque tipo assim é isso que eu ia falar tava com 680 mil orgânico quase batendo meio orgânico se tivesse feito mas tipo se no lançamento tivesse tráfego meu irmão e a história era pra acontecer mas quando ele me chamou tipo duas pessoas me chamou e que ia assistir os vlogs dele e falou véi aonde estão músicas apareceram anúncio no vídeo e eles estão novos sinistro eu tenho uma parada mas assim ele te chamou te mandou mensagem por onde assim no instagram quando você vê essa mensagem eu entendi e mandou uma mensagem e aí entregando o rango minha mãe ela tinha um um restaurante assim em casa de delivery eu ajudava a entregar aí nesse dia foi todo mundo a família toda bora meu papo lá é longe esse lugar bora todo mundo bora todo mundo de carro rezeando chegou lá entregou quando voltou tinha uma notificação lá o meu celular quando eu apertei só que eu pensei que era o que? foi um clube sim deixei lá mas tinha um dia que muitos mundos lhe mandaram mensagem é mano falei vou almoçar talvez não é dia nenhum justamente falei vou almoçar aí falei não chega quando eu desbloquei o celular não antes disso eu pensei antes de eu falar vou pegar o celular porque eu tava com muita fome já tinha passado o horário de comer por causa da entrega eu falei velho se fosse fã clube não ia vir pro meu direct de primeira ia pro geral só assim ele já tava ele já tava engajadinho já acho que ele já tava até verificado já já tava verificado já já fiquei com os e tá assim dia pra noite solicitei tanto que ele já aceitou não foi pelo talento também foi pelo talento mas ajudou né o cara é talentoso é porque você sabe que quanto mais aonde mais você quanto mais você aparece mais você a probabilidade de números não significa nada é a probabilidade que você aparece em sites até pelo youtube tudo isso foi lutador do UFC aqui de feira quando tinha 7 mil quando foi verificado assinou com UFC pai eu tenho uns conhecidos meu que com menos de 10 caras de bola jogador de futebol jogador atleta rola muito tem pouco seguidor e você sai em sites tipo assim o instagram ele analisa ele vai jogar teu nome pra ver se você tá saindo nos sites aí é por isso que te dá o verificado e é um recurso importante porque pra alguém é só achar o instagram pra mandar um direct se tu não tivesse verificado ele ia ficar olhando um monte de páginas e ia falar não achei o moleque não sim vai vou brigar e o bom que quando saiu isso aqui é o nordeste o cara que gravou botou no folha de estado botou em outro site também foi isso que te proporcionou o verificado várias matérias foram me entrevistar lá fez vídeo aí eu mandei todos esses links aí pelo e-mail aí verificou aí enfim aí quando aí eu fui falei não é o perfil de mim são ruins eu acho eu desbloqueei e tava lá e o fit com o link quando o fit com com ele tá ligado eu tipo véi eu nem respondi não só mostrei pra minha mãe porque meu pai falei vai pra isso aqui e a galera conhecia ele lá conhecia minha mãe me mandava um bocado de mensagem pedindo pra ver minha música você que é o nordeste aí eu mandei pro grupo né que nesse tempo já tava já tava com você meu Deus do céu eu mandei o cara respondeu e a gente totem eu sei foi tava com medo eu acho que eu te fiz bem assim na hora eu tirei assim e pá com o seu mundo falei rapaz eu acho que ainda falei pra tu ler de novo aí tu manda um print tu tem certeza eu falei manda um mensagem os cara tem certeza peraí porque eu eu tenho é numa dessa eu tirava um print nas conversas de tua mãe minha mãe no caso que eu tô te colocando como você eu pegava bota eu vou lhe responder mas tá aqui olha o tanto de vezes que tu deixou amanhã no bar com o martinho né com o testão você vai ler eu vou lhe responder mas lê tudo isso aqui lê aí responda minha mãe e aí foi eu vi sua música aqui isso aqui é o nordeste chorei me identifiquei demais com sua música tocou uma parte minha isso ano passado foi tô muito emocionado foi um papo de abril foi um pouco depois de cangaço já tinha lançado não cangaço não foi antes de lançar cangaço foi entre várias ondas e cangaço na época de milhão foi isso aí aí ele pediu meu whatsapp pediu meu whatsapp pediu as coisas e eu mandei e ele mesmo te chamou o pessoal? te chamou na hora que eu mandei meu whatsapp e chamou na hora chegou na hora instantânea mano ele é tipo sossegado quando ele pediu eu mandei já tava lá você tem o nordeste eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho algumas pessoas que direcionaram assim não diretamente mas os caras já trabalhou já não não à toa ele tá lá ele ia ser igual tem uma história mesmo foi quando você conheceu ele quando a gente foi em Salvador conhecer ele que ele foi fazer ano passado a peça de comédia não foi cumprir a agenda dele de comédia inclusive meu Deus eu sou Dauti na Cuxa Cuxa com mais de gente assim ele falou pô você vai se bater com que chamou você pra se bater com ele foi sua primeira vez primeira vez e aí já tinha conversado já tinha feito a música já tinha falado mas só acredita quando vê eu mesmo nesse dia tava cansadaço mano não sei se você lembra eu tava tipo porra mas vamos né velho não saiu essa agenda aí eu fiquei de fevereiro até acho que foi em outubro foi um tempo atrás ele foi tu tava cansado em abril numa dessa eu ia até no caixão não então lógico que eu fui aí eu falei o que ir eu não tava nem pensando em mim eu tava pensando em Omni eu falei eu não sabia por exemplo que eu ia conhecer ele também tava indo levar Omni pra Omni conhecer ele aí eu fui eu um produtor e Omni vamos lá cuidar de Omni e bora irmão tipo assim acabei que eu também conheci ele tipo assim eu voltei energizado eu sei como é porque realmente ele tem uma vibe uma energia sem palavras aquele cara é um cara surreal forte velho velho quando eu vi o nome salvador na agenda foi parecendo que o Brasil ganhou a copa quando ele soltou a agenda pum acho que ele soltou um pouco depois da gente se conhecer eu que eu dei o zumbro que ele é salvador a gente tava aqui vai ser a boa passou um tempão um tempão chegou perto do dia eu falei e aí pai na hora aí ficou eu falei com o Matheus e aí mano bora bom foi na hora da gente entrar aqui no ar a gente chegou lá no balcão eu pedi pra entrar a mulher tá esgotada eu falei não é porque a gente tá numa lista aí lista de quem de um líder são noites adeus aí cara não é porque ele tem uma música com ele sabe a galera tava comprando não é porque meio que ele ficou assim eu falei eu vou ser mais um sítio e rápido porque ele vai começar esse menino aqui tem uma música com ele e tal é convidado mesmo não tô brincando eu tô entendendo eu tô entendendo você aí a gente pegou o teu documento assim ela vai 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 a gente pegou e entrou chegou rolando já gente demais não tinha nem onde a gente ficar ele é um a primeira vez que a gente viu né tipo assim ele trabalhando de fato assim pessoalmente tu tá doida é incrível a gente viu outro patamar de fato isso aqui aí eu quero chegar numa parte quando você isso aí foi a primeira vez e quando você foi pra Rock in Rio ainda teve em São Paulo antes né antes do Rock in Rio a gente se bateu com ele lá né terminou o show a professora dele falou vem pode vir aí a gente desceu lá liberou a gente no meio de mais de gente a gente passou imagina em São Paulo em São Paulo em Salvador sim chamou a gente pra conhecer ele tipo assim a equipe dele veio buscar a gente no meio da galera aí a gente foi lá a galera tipo a gente falou tipo o Lord tava lá também é Lorde foi e o caminho de onde você tava até o caminho aquele grandão né grandão foi parecendo o João de hoje do Broca foi cara de UFC tá bem de vermelho a galera toda olhando pra esse cara que é esse maluco é esse é o homem de dojo mano eu tava ali pra chamar de lá eu tô ligado eu tô ligado já eu tô cabeça de produtor já tentando deixar tudo na boca do portão nessa hora você vira até segurança né o que? eu tô ligado segurança mesmo os braços eu tô ligado 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 tá ligado ele tá ligado eu tô ligado esse negócio é de winder meu irmão ali é segurança velho engraçado foi quando a gente passou do portão a gente foi falar com a produtora dele ela falou que você tá bem tá ansioso eu não você tá você tá ansioso aí eu bem bem aí eu falei tá ansioso mesmo é que esse bem já tá aí só cabe pra qualquer outra pergunta tudo que eu vou falar bem só isso é tanto que ela falou oxi como assim eu tô olhando pro nada aqui ó e eu olhando pra cara dele tipo eu realmente liguei pronta entrei tava muita gente lá aí ele tava no camarim dele né aí acomodou a gente junto com o camarim do da galera que participa com ele mandamos que ela tudo mais aí o meu apareceu na tira foto do mais aí fez uma fila na galera a gente vai embora por último aí beleza a gente ficou por último foi indo foi indo foi na fila fomentando aí tipo e o procedimento de de lá tipo é muito a galera lá é 100% cuidando ali ele tem uma produção e segurança muito avançada até porque realmente o cara tem um patamar ninguém chama de ruim não é como é 001 a segurança de 01 são códigos e eu não sei nem se a gente podia tá falando isso aí não mas é isso aí é muita coisa você tá falando aí tipo assim eu já sabia mas é pra muito artista grande é sim saca porque é porque esse negócio de você tratar o artista porque assim o nome artístico de homem tem que ter o nome dele mas ele tem o nome artístico e tem gente que não chama pelo nome artístico já para poder facilitar os os códigos e a gente tá aqui com o indas não segurança dele que inclusive o super nosso irmão pau o cara avelino por segurança mais puxa conheci vários artistas já tive vários momentos mas eu eu nunca vi um padrão de segurança daquele é o avelino ele foi segurança por de um gaúcho e de xuxa e agora é o indas então você vê que o cara não trabalha com quem tem fã ele trabalha com quem tem fanático doidão para o assédio nível máximo que tinha acostumado a tomar dedada mas eu não tenho coragem de perguntar isso aí não dá dedada é grande homem puxa não importa irmão ele ele é sei lá onde presente brota no chão é um monstro é chegue chegue correndo perto de um índice para você ver se ele se chegar muito afobado irmão não sei nem é capaz de ver cara fazer até kung fu mas é até é entendível é entendível não é que precisa aí você chegou no seu momento lá com o índice antes disso a gente levantou para ir embora as três vezes foi embora porque pô a gente pensa que tá incomodando né mano é tá falando de um nível aí é uma área né uma área a hora a gente vai embora ela não vocês não espera aí aí daqui a pouco o pessoal ela falava bora pessoal vamos liberar a camarinha a gente levantava ela não vocês não a cara falou porra fechou a foto e entrava não por chega aí não e esse momento foi foda porque chega a operação dele falou vai ser senhor da família porra fica aqui e pá não sei o que eu peguei falei beleza obrigado a gente vai ver se vai pro rock in rio porra é só aí aí a segurança dele chegou e falou esse vou tocar com a gente no rock in rio tá ligado pai pai a gente pegou aí relaxa e aí vai tocar no rock in rio você pronto já tava bem eu tô falando de rock in rio nessa hora não ele já tinha falado vai tocar no rock in rio eu entendi a gente fala vai nada tá conversando a gente que tá falando do rock in rio eu entendi o vento de alguém nessa hora e o bem tá bem vamos tocar no rock in rio bem aí ele é de boa na verdade ele perguntou vocês vão tocar no melhor dia aí que eu respondeu não queria ir o pai ele fez assim aham a gente abraçou ele só falou isso eu falei beleza é pra você ficamos conversando ele mandaram esperar justamente pra gente ter esse momento né a gente já falado com ele aí vai dar vai ter um tempo a gente conversar ele nem viu mas ele já falou assim espera um pouquinho porque era tirar foto e volta tirar foto e entrega pra gente volta nessa ele abraçou a gente falou não dá um tei espera aí aí vocês levantaram quase três vezes precisou de um espurrão pra dizer que vocês eram da família é que essa experiência que vocês teve ele também devem ter tido até não com certeza teve que ele fala nisso na biografia dele de de quantas vezes ele não entrou então aí ficou fácil sei é então ficou fácil pra ele recebeu aí ele olhava e falava ali eu sei como é que tá sentindo aí ó e ele é assim mesmo é aí aí mano eu acho que tá com a gente na barriga eu tive algumas coisas parecidas acho que por isso que eu entrei eu entendi todo mundo de sossegadinho mano nunca que tipo assim a gente não tava felizão mas o cara chegou aaaah e já tinha é mandei piaba é piaba ficou lá com a gente conheceu piaba junto a isso também como é que eu tinha piaba é Renato piaba porra do nada Renato piaba pra toda a gente tá esperando você aqui eu já mandei pra sua assessoria eu vou dar um salve nele hein cara engraçado da porra gente deu carona deu carona pra gente a gente parou o carro longeão velhão 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 chegou lá carro blindado levou um edição pra não sei o que a gente e aí o cara do outro velho onde é que tá nosso carro quando eu puxei aqui uns 500 metros falei meu irmão e vamos voltar andando pochete paume opa falei mano já falei logo me dá os bagulho tudo que eu vou botar dentro da minha pochete cara fechado até chegar no carro daqui a pouco vem um carro saindo assim olhando pra casa da gente quando eu olho o senhor tem lá piaba falando alto com sua p**** brincando já com segurança fazendo festa eu peguei falei e aí eu falei pra onde bora andando eu falei rapaz a onde parou o carro longe velho é daqui desgrava entra aí daqui agora que figuraço eu falei rapaz esse bicho vai dar ela do outro canto aqui já ele deu um balãozão eu falei rapaz ele tomara que ele é misterioso né mano é o negócio é o seguinte gente calado aprendendo vai falar o que? e aí todo mundo voltando assim parecendo que tava louco ele tem umas paradas de volta ele tá aqui conversando com o cara daqui a pouco na resenha ele o Whindersson Nunes e a gente daqui a pouco você não sabia quantos caras estavam fazendo palhaçada eu falo no sério eles meio que brigavam entre eles assim mas era graça e aí que tem isso aqui e tipo essas paradas de comediantes o cara tá brigando falando piada com outros dois sério é que é o pior você acha realmente que é briga? olha a barriga doendo já os caras pôs dois monstros da comédia na vela resenhando com você a gente já dá risada com qualquer merda aí vocês saíram e o papo foi embora ele perguntou se vão tocar não foi não falou nada passou um tempo passou um tempo aí o produtor do evento já me chamou direto no meu whatsapp o produtor do evento da concha foi não o produtor desse evento de São Paulo que ele perguntou se a gente ia tocar não falei entendi aí o melhor dia fest no outro dia a produtora dele você já tinha falado ó se liga vou te encaixar no melhor dia viu ele perguntou um dia antes se eu ia tocar e no outro dia de manhã já que a gente voltou pra feira já acordei com esse áudio dele tá ajeitando aqui com a minha produtora pra você tocar no melhor dia comigo viu só uma parada nisso aí o que é o melhor dia? o melhor dia é um projeto é um projeto tem a música tem músicas no youtube melhor dia que são cypher são vários artistas e tem também um festival que acontece em São Paulo é um festival só de trap? trap, funk rap, boom, bap o barone é um dread maker é um dread maker eu acho que não tem só acho que é uma rede de salão que faz dread é um cara tipo assim com um network absurdo no mercado mas a parada ali é bem cultural então no caso é tipo 100% respeito pro barone ele consegue juntar padrinho ele consegue juntar 8, 10 artistas na música só e aí ele criou o Melhor Dia Festival que ele convidou vários artistas a maioria eu acho que se não todos tocaram no Melhor Dia eles fazem parte da música e fizeram shows individuais aí vocês tocaram no Melhor Dia foi a primeira vez na São Paulo pra... sensacional primeira vez pra tocar fora só que tinha tocado em frente artista pra caramba Lamborghini mesmo de doideiras frio comendo no centro os deliciosa louca dobrando não sei nem querer mas a galera já conhecia seu som lá, velho? algumas pessoas sei eu não vou dizer que os artistas a maioria dos artistas conheciam é porque tudo isso história regional feira, salvador é depois não, mas você bota fé que a gente é até mais conhecido em São Paulo do que aqui aí é que tá por aqui não ter tanta abertura pra o trepe já rolou de Uber eu pedi pra tirar foto com ele lá em São Paulo a minha filha que escuta você tá com o filho surtado tipo assim porque lá em São Paulo ainda aqui tipo é meio que tem que ter uma figurança pra passar e tal lá até pelo pulpo porque ele me convidou e convidou umas dois artistas lá a gente estava tipo de boa não andava no meio da rua foto de boa a gente era meio que quando a gente começou a gente se sentiu lá em São Paulo porque como não tinha chegado tanto assim lá a gente podia ficar de boa aqui a gente vai eu vou no shopping mesmo a galera e tipo assim proporcionalmente quero não não porque você tá numa cidade que tem 15 milhões de pessoas em São Paulo então assim é mais difícil se bater com alguém os artistas conhecem quando era e aí mano mas já o público mas também quando chega uma pessoa também fica meio irmã aí fica a dica né pra gente trazer um pouco dessa cultura pra cá pra cidade eu nem conhecia esse Jovem Dex que hoje Jovem Dex eu vim saber assim de repente que ele morava aqui astronômico já tá ligado não é Jovem Dex não anda nem aqui nem em São Paulo só no que Dex editorou ele foi o top 1 mas a gente precisa disso uma música com 100 milhões que ele tem é isso a gente precisa esse tipo de gente que abre a porta pra o eu vim porque ele cantou em uma cidade próxima também tipo assim em São Gonçalo foi aí que eu vim descobrir que ele era de feira tipo assim é um estilo que ainda tá embrionário ele tá furando a bolha do próprio nicho agora o trap e aí a gente tá falando de um artista que também tá num momento um moleque que tipo assim sorte, Deus tudo envolvido irmão tá lá de Deus primeiro né depois outras coisas mas porra tu lançou isso em que mês de 2021 foi março fevereiro em abril ou setembro de 2022 tu já tava tocando no Rock Hill então tipo assim não é parâmetro saquei quantas pessoas querem chegar no Rock Hill na verdade o que eu vejo disso aí é que ele tá crescendo junto com o Ritmo sabe o Ritmo veio pra cá agora e aí ele tá ajudando ao crescimento já passou acho que é uma primeira fase do trap já passou que foram os caras que abriram Matu no Facão né Matuê o próprio Jovem Dex Sidoka você pode lembrar outros nomes aí Recaide entre outros não desmerecendo que eu não lembrar aqui agora são muitos nomes importantes que tiveram a primeira fase em que eles abriram ali o espaço e agora eu já considero o Omni falando isso não como produtor de Omni mas como consumidor de trap que eu consumia há 10 anos atrás já o trap americano a gente tá vendo agora uma nova geração tá ligado esse drip da roça que ele citou esses moleque aí vários nomes o Dodio Rei de Arturzinho o próprio Omni Black já Brandão e a Lê que são outros moleques da Rache que é de feira os moleques não são de feira mas a Rache sim então assim a gente já tem uma nova geração aí essa já é uma galera que já tá pegando um trap em outro momento que tá furando a bolha que você escutou você escutou meu pai deve ter escutado já sem querer uma música da gente no aleator se duvidar meu pai escutou tu não sabe nem que é a gente então ele tá furando a bolha como eu falei pra vocês antes tipo assim tá chegando em outras pessoas agora é eu sempre muito que me saia assim porque minha música como é clínico eu costumo trazer algo bem na busca então aí vocês tocaram no Melhor Dia e aí pra ir pro rock no tempo do Melhor Dia o Whindersson realmente confirmou que porque tipo assim você tinha falado depois que saiu o patamar que ele mandou o patamar o patamar foi assim pai mandei pra ele logo lá no tempo do whatsapp pedi o whatsapp mandei várias músicas pra ele ele escutando a gente trocando ele ele mandou foto assim eu acho que ele falou pra ele não pensar que é um fake aqui mandou uma foto pintada você já tava pelado na foto? que vídeo eu acho também ele tava pelado na foto não? ele tava de boa assim falando a foto e o patamar foi a última a última cartada que eu tinha nesse tempo eu tinha umas 15 músicas aí eu falei vai ser essa mandei ele falou irmão a música é essa é a cara do meu álbum ele já lançou essa é a cara do meu álbum nem sabia que ele ia lançar álbum ele manda as bobas pro cara assim como se eu estiver esperando vou lançar um álbum nada rock e riva aí ele foi tem que estar preparado pra ser o meu álbum isso serve de exemplo porque assim isso era um segredo ele abriu pra vocês eu tava assim do lado vale ressaltar que toda a conversa não teve mediação foi ele e o Whindersson depois que eu e a produtora de Whindersson veio conversar entre a gente já estourado tá ligado? tipo assim o bagulho que ele fez aí irmão sozinho ninguém ficou aqui cobrando Whindersson a produção de Whindersson e aí nada aí ele já conversava direto com o homem lá e o pessoal tomava as bombas aqui só vinha a produtora dele falar comigo ele tá falando aí ah que confirmou Rock in Rio melhor dia já tava num grupo de WhatsApp com um monte de produtor do Brasil todo contrato documento chegando nós corre resolve caraca aí tem que fazer isso e ele tem que ficar livre pra dar essa parte criativa ele tem que estar lá conversando com o Whindersson sossegado não é pra estar se preocupando com documentação como é que eu vou pra Rio de Janeiro tocar no Rock in Rio que hotel eu vou ficar só vai pai faz tua parte escutou o patamar aí ele falou que era a cara do óbvio dele e tudo mais beleza aí no mesmo dia acabou que eu tava no estúdio fui gravar tava cheio de energia fui gravar e ele falou mano a música tem alguma coisa de errado não sei se é a nota do outro tune ou o beat escuta aí e me mandou rapaz quando eu dei o play a gente eu e o meu produtor ficou assim e eu falei tem o que de errado quando acabou a minha parte lá vem o homem cantando aí eu comecei a chorar nem escutei nada já tava a voz dele já não na mente que eu passo só assim porra esse áudio aqui eu já estouro com isso aqui na hora de pensar isso mesmo meu produtor olhou pra mim assim já tava com o chão chorando porque ele já gravou né não sei se é safo é já tava gravado ele tava morrendo e agora gravou aqui eu chorando e esse vídeo serviu e isso virou um vídeo isso virou um vídeo no Instagram de Whindersson ele postou é e você quem gravou esse vídeo foi quem? foi o produtor dele o produtor dele é o DJ mas conheci como o gênio é o gênio é o mágico o mágico o mágico o mágico o bravo o mágico aí beleza recebemos um áudio pra agradecer a ele e aí ele já ia aí quem é que vai mixar esse som aí meu produtor já tava rindo será que eu não consigo mixar esse som aí não sei o que lá eu falei vou tentar eu falei e aí mano quem vai mixar não sei o que é o Caio quem é vai dar uma pessoa aí vai dar uma oportunidade pra novas pessoas esse momento eu falei foda aí esse cara ele é foda ele podia botar pra quem quisesse ele mandou não se eu passando o Caio Passos que é quem grava ele eu acho que mixar ele aí Caio Passos falou que é uma das melhores músicas assim acho que acredito que ele também ficou na vontade de mixar e quando eu gostei do produtor ele falou isso dojo começou a pular vamos mixar amanhã já não sei o que pra mixar o patamar e aí vocês estavam preparados pra isso não foi só tipo ah caiu nos peitos caiu no peito ele tava preparado pra mixar na realidade vocês vocês se prepararam pra algo que achavam que não era tão rápido na realidade vocês ficaram preparados bem rápido mas outro povo a gente tem que tá pronto tem que tá pronto o que aconteceu quando eu comecei no trap que eu vi que ia dar certo o que eu falo até pra galera que tá começando é que tem que se adaptar ao que o mercado pede eu comecei fazendo coisa de nordeste faço até hoje mas eu fui adaptando o jeito que eu canto eu fui adaptando o jeito que eu faço as dobras e tudo mais e ele foi se adaptando ao jeito que as músicas são mixadas e masterizadas acredito que pagode tem um jeito samba tem um jeito e aí a gente a gente não pegava exemplo regional aqui da Bahia a gente buscava onde que tava batendo nesse tempo onde que tava batendo sudeste sem lugar assim eu falava mano pegava muita referência de lá ele pegava muita referência com o DJ de lá tudo mais então quando chegou essa notícia pra gente a gente meio que tava com padrão no mercado então tipo foi bem tranquilo não foi algo que a gente precisou de mais pessoas pra mixar mais pessoas não foi tudo de boa a gente mixou lá e tudo mais mandou pra ele demorou um pouco pra ele ver assim a questão da música parar né que foi no tempo que tava gravando propaganda coisa pra Netflix aí ele me ligou vou ver a música aqui agora só ligou pra dar um toque mesmo deixa isso tirar isso aqui tá bom isso aqui aumenta isso pra finalizar a música ele escutou a música e falou mano ficou muito boa imagina isso aqui no Rock in Rio 100 mil pessoas aí eu falei porra foda ainda falei com o Gru o Cru falou aí eu falei que Rock in Rio esse cara é doido né mano mas foi assim que pode tocar tá duvidando não sei o que só que ela sabia que era Rock in Rio é porque a vibe do Rock in Rio pra gente é aquela aquela parada principal e todos os pontos é pipocados né velho todos os pontos eu nem pensava em Rock in Rio ainda tipo eu só assistia fique pronto eu acho que eu falei alguma coisa tipo assim fique pronto eu não sei eu botei o pé no chão falei tipo não sei se ele vai fazer isso mas esteja pronto pra isso e até porque trap no Rock in Rio até então não é rock é nem tinha trap ele recebeu muito muito hate um pouco de hate por causa disso né mas por isso que ela não é feita uma série né mas essa ideia do Rock in Rio que ele falou 100 mil pessoas logo quando ouviu a música não tinha acontecido em São Paulo ainda por isso que quando a gente chegou em Salvador a galera falou vocês vão tocar no Rock in Rio ele já tinha dado essa ideia entendeu foi aí que a gente falou mano vai ter medo aí que a gente confirmou que ia ter o Rock in Rio porque eu achei que ele tava fazendo comédia quando ele falou mano que música boa 100 mil pessoas no Rock in Rio imagina aí bem aí eu falei bem é aí lá que a gente teve certeza que ia ter Rock in Rio mesmo a equipe dele falou vai ter Rock in Rio e tudo mais aí voltando de lá teve o salto de São Paulo voltei de São Paulo ele falou ó mano vamos se organizar porque São Paulo foi o que? agosto o Rock in Rio foi setembro foi exatamente um mês de diferença é um mês de diferença 4 de agosto a gente chegou em São Paulo 4 de 3 de setembro a gente chegou no Rio mas vocês ficaram lá ou voltaram pra cá? voltou pra passeio são não não foi emendado não a gente tocou em São Paulo voltou tocou no Rio foi uma diferença a gente chegou dia 4 tocou dia 5 em São Paulo voltou pra feira dia 3 a gente foi pro Rio a pergunta é porque São Paulo é da pé de carro 4 horas é sim mas nesse tempo a gente fechou eu acho que agora tem um aponte alguma coisa assim a Dutra ela pega direto só que eu boto 4 horas porque 4 horas é pra ir pra uma cidadezinha não é da capital pra capital é da capital pra capital é 8 horas de viagem é mesmo? eu pensava que era menos se eu já falava uma besteira me perdoe aí que eu vou da área eu sou doido de São Paulo ele falou mano vamos se organizar pra gente fazer o Rock in Rio da melhor forma possível ele já não veio mais com a ideia de que vai ter que vai acontecer eu vi que o Rock in Rio tava chegando e ele não falava nada sobre e tudo mais aí foi que ele falou ó isso logo após o Melodinha que ainda foi em agosto o evento do Rock in Rio de setembro ele falou ó vamos se organizar pra gente tocar no Rock in Rio eu quero te trazer pra minha casa aqui pra gente ensaiar fazer da melhor forma possível passar um tempo com você pra gente estudar como é que vai ser isso aí eu falei com o Clube falei ó mano o ainda se quer que eu vá pra na casa dele e tal pra ensaiar e tal aí o que aconteceu não sei se ficou estreito o tempo não sei o que aconteceu que passou o mês já virou setembro não teve meio que ensaiar em agosto aí a gente chegou a data o Rock in tipo tava de boa assim saiu um card no Rock in Rio ou no Instagram do Rock in Rio e me marcou apareceu o Rock in Rio marcou você uma publicação eu falei como é carajada quando eu cliquei porque eu me entendo documentação não tava feito ainda não quando saiu no Instagram quando a gente clicou já tava lá li o Indy com vida nessa hora eu chorei quando eu li o nome dele escrito na publicação do Rock in Rio eu chorei tava indo a loja não consegui continuar o que eu tava fazendo o que eu tava fazendo rei de homem e black e Arthur não foi doido rei de homem e black e o Will o Will e foi e tava lá quando eu li o Rock in Rio eu parei ali eu falei é o design do Rock in Rio foi lá botou o nome do menino no card e o Instagram oficial do Rock in Rio postou o nome dele eu falei aí sim agora eu sei que vai tocar ele não é doido nem que ele não desse certo eu ia lá e tava lá meus homens se meu nome já tá lá ali é teu ingresso ali é verdade e só assim que a galera descobriu porque desde quando ele me falou acho que em abril nunca falei tem esse um segredo difícil de guardar não falei com minha mãe quando ele me falou logo que ia realmente ter eu fiquei quieto minha mãe sabia ninguém sabia falei com o Cru assim depois de um tempo eu falei é uma ideia pra me te falar aí aí foi que tu não é Tomás por que irmão eu tava quente assim eu falei mano quase matei ele eu falei irmão não sei o que que ele me faz isso logo eu tava quieto porque muita coisa na minha vida mas alguma hora pro editor ele ia falar comigo é mano muita muito bagulho assim na minha vida tipo assim mais novo e tal falava pra pessoa dava errado falava uma coisa dava errado eu falava rapaz quando eu entrei na música eu meio que quebrei isso tá ligado e acontecia alguma coisa assim ficava deixa acontecer e tudo mais ele jogava assim umas duas ideias assim logo quando ele jogou a ideia quando ele falou a gente vai tocar no Rock in Rio viu não sei o que e lá eu fiquei assim e tal aí depois de uns quatro dias assim eu falei fala com o Matheus não falei muito tempo depois não foi uns quatro dias três dias depois aí eu falei você tá mentindo aí pra melhorar não fala com ninguém não com ninguém fala com ninguém não aí eu falei com o meu produtor também o musical eu falei com ele e aí ninguém sabia mais ninguém da equipe tava todo mundo ali parecendo que tava algo misterioso era um cara às vezes aí chegava alguém da equipe e mandava um card de um evento massa que ia ter em algum lugar poxa a gente podia tocar lá e eu só calado olhando assim falando não imagina é tudo é tudo é tudo até se eu largar o celular e bom e como o time que vocês iam tocar no Rock in Rio depois que ele postou porque tipo assim não mas é isso aí quando a galera descobriu que todo mundo doido todo mundo doido ai não sei o que a gente podia tocar nisso aqui e daí mandar o cara olha o cara olha o cara olha foi um trunfo tão gostoso você imagina porque imagina mano o cara fala uma coisa comigo ele fala assim no primeiro áudio imagina a gente vai tocar no Rock in Rio chega e bota na internet ia dar merda não queria falar isso se fosse um moleque menos preparado ia aplicar logo tom história na mesma que ia quebrar desse protocolo ali o Rock in Rio e ia falar isso aí não pode vir não porque ele tinha sido anunciada ainda vai ser o cara tá sendo contratado aí e tudo mais ele me falou em abril ele postou no quando veio quando veio a tona não deixei de ser um teste dele né quando veio em agosto que eu postei um vídeo escutando um vídeo de patamar algo assim ele retweetou e botou essa daqui a gente vai cantar no Rock in Rio você tá no Rock in Rio é você tá no Rock in Rio não sei o que eu acho que eu vi eu acho que eu vi aí galera até quando ele botou isso no Twitter irmão ainda falei calma você colocou no Twitter não ele mas você na sua torre tem ele embaixo que abriu o Twitter eu tava eu com ele no Melhor Dia com a gente cantando no evento de São Paulo e aí eu falei mano quando eu vim com a gente me mandando eu falei deu merda deu merda agora todo mundo a casa caiu vai estragar meus planos todo mundo já sabe irmão o povo vai porra tomara que ninguém fique pensando negativo aí eu falei com o Matano eu falei pô mano o bicho postou e agora não sei o que lá e o Matano falou não vamos ficar de boa nós vamos seguir o mesmo plano quando você é artista você não consegue manter as coisas em segredo você não tem como deixar em segredo porque também é o que eu falo pros moleques isso aí existe eu concordo eu já sou bem menos controlado do que ele nesse quesito porque eu já porra tipo assim e com o tempo você vai se acostumar com isso também que é tipo assim vai chegar uma hora irmão que tudo que for relacionado a seu nome vai ser muita mídia você não vai conseguir controlar ah você vai ser anunciado de tal lugar então assim a gente vive de mídia a gente precisa de publicidade só que certas informações antes da hora por mais que seja mais valiosos como essa dá merda deixa eu voltar pra parada do Rock in Rio quando tu se tu for de avião claro chegou lá como foi a entrada assim em fundo backstage aquela parada a gente chegou né foi um dia 3 aí pá fiz no Rio de Janeiro pá gente olha assim foi um pouco lugar top aí a gente chegou no hotel tudo mais descansou né foi eu o Cru a Kézia que também é da distribuidora da Siri Music irmã do Brando só uma pergunta isso aí foi tudo dinheiro de lá os caras que mandou dinheiro pra cá teve em partes uma parte tipo assim não porra tipo como é que eu posso explicar a gente era uma participação a gente foi convidado a tocar no evento então assim não tinha cachê pra gente entendeu mas assim a maioria das pessoas que tocam no Rock in Rio grandes artistas eles gastam mais do que recebem de cachê porque ali é um momento de vitrine de publicidade ninguém tem um cachê eu não tô falando eu falo porque você entrou no eu tô ligado eu tô falando isso até pra explicar pra galera que tá vendo que você entende tipo assim então assim rolou da parte de um índice também um salve eles colaboraram com algumas coisas pra gente ir até lá sem necessidade ajudou pra ajudar não precisasse ele fala assim meu irmão te vira já tava ali só que entendeu aí depois eles mandaram rolou um salve tipo assim foi fracionado uma parte a produtora de um índice não dão salve na gente outra parte foi nossa produtora mesmo e tipo eu até quando eu lembro dessas viagens por exemplo essa do Rock in Rio eu chego até me dá um orgulho de lembrar passo a passo o que ocorreu e como ocorreu perfeitamente visto que você tava tirando ali uma produtora do interior da Bahia irmão no Nordeste e jogando direto novíssima zero cheirinho de bebê ainda e jogando dentro do maior covil de artista do mundo a gente tocou no mesmo dia que Deus em Biba irmão então a gente tava indo pra uma coisa muito grande e a gente conseguiu executar esse passo a passo com recurso próprio com experiência própria tá ligado e com a puta colaboração da produção do Vindes o que é tipo de um nível de experiência absurdo já tá ligado mas assim a gente Deus corre pra chegar lá é bem carinho o rock hill não é baratinho não já chegou deitando na cama olhando já o quarto top demais essa parte é boa demais o cara já vê onde é que vai ficar aí já foi uma feijoada no primeiro dia feijoada uma feijoada o cara segura a mão lá antes aqui os cara tava comentando que esse homem não come menos de duas bacias de sorvete que feijoada pra quem não sabe é o sorvete quando toma fica bacia aí a gente come duas naquela bacia com farinha me entregaram isso com farinha a gente achando que ia ser igual aqui na Bahia né eu olhei assim me deu raiva logo de comer foi mesmo eu olhei assim a Kézia que tava com medo sabe começou o professor falou o menino quer comer quer que eu peça mais alguma coisa eu falei não tá de boa deu um esbagaço todo mundo com medo já tava finalizado tinha barrigo encheu tô de boa e grunhou pra mim não encheu não foi encheu eu fiquei de boa eu tava energizado já queria saber de comer rola isso né quando a gente tá fazendo esses bagulhos você não lembra de comer aí beleza a gente foi pro quarto aí teve um ensaio que ele falou que ensaia na casa dele não deu tempo de ensaio na casa dele mas a gente ensaiou no dia 3 dia 4 foi a gente a gente saiu dia 3 aí foi lá a gente se bateu com isso no vivo botaram isso com a gente com a resenha maior troca de ideia ele feliz todo mundo feliz felizão mesmo todo mundo tava né a gente se encontrou com ele e o Lord acho que a gente só não viu o Will no dia da passagem né ou no dia da do ensaio aí dia 4 passagem de som aí foi o dia de ir no Rock in Rio de verdade aí a gente foi lá pro hotel dele pá avançar aí do hotel aí pá foi indo foi indo resenha da poxa lá todo mundo louco gritando na agonia máxima do nada de uma pacota também de um edifício Rock in Rio já deu um grito olha lá ó aí todo mundo viu pá era o aquele letreiro que fica na frente grandão Rock in Rio que é bem característico é sim a gente passou na frente a gente passou na frente falou o povo acho que tá chegando gente deitada já tomando chuva gente de baixo de ninguém imaginando que ninguém sabia que a gente tava passando ali de boa essa sensação sinistra sem imaginar o povo olha o avan meio desconfiado eu falo que eu sei como é mas nunca senti eu imagino eu ainda tô de cara com vidro não dá pra ver muito engraçado aí e a gente entrou né QR Code assim no crachá seguranças muita coisa é tudo que a galera tira foto tapa é difícil não é fácil acesso não a gente chegou lá do trabalho lá também chegou no negócio super nova isso que é caro muita coisa tem muito rolê da gente tocar muita coisa pra resolver aí o homem sabe aí beleza chegou lá a galera pegou o documento de todo mundo aí a gente chegou no palco tipo que estrutura estrutura top bonitão acho que foi o palco mais bonito que eu já toquei temático grandão não tem nem como né pai pelo amor de Deus é tipo pra você ter noção do tamanho da estrutura você tem mais de um camarim você tem seu camarim normal lá no caso da gente era o camarim do Lee Winnie antes você vai tocar quando vai chegando sua hora pro show você já vai pra outra do camarim perto do palco é do palco você fica ali totalmente longe do palco entendeu você fica tipo aqui tá o camarim pra ficar de boa resenhando e o do palco tá lá atrás do palco aí vem o carrinho dos casais então você vai com a banda transita lá dentro mesmo a gente tipo traz o vestido é e várias vezes que só tava a gente e a gente e os outros convidados dava um rolê é rodando e a gente vai ter que um crachá com aquele crachá que a gente não sabia tipo assim o absurdo que era aquele crachá porque tem como você ir pra parte do público a gente iria foi eu e o dog e a gente não iria a gente saiu pro rio pô pra comer depois depois da passagem da rua depois da passagem a gente tinha um tempo pra comer voltar pra hotel se arrumar e já ia pra depois da situação do show nessa a gente foi almoçar a gente esqueceu de tirar o crachá aí tá mano nós num shopping no Rio de Janeiro com um crachá do backstage do Rock in Rio vocês tem ainda esse crachá? serve aqui? não vou ver até no quadro tá serve aqui mesmo? serve aqui pra dar umas carteiradas é o que? irmão vamos lá e eu tava com esse crachá tipo eu ficava perguntando mano tinha uma parte da recomendação do crachá que tava em inglês pai você olhava assim e falava ok não entendendo nada aí tipo assim eu perguntava assim não sei lembrar que eu perguntei duas vezes se eu te passava algum produtor do Rock in Rio perto de mim e eu falava irmão mas eu posso ir na pista e voltar traumatizado com as festas de feira que você vai ali beber um copo d'água você vê a gente tá aí ela vai acabar o cara falava tipo pode pai eu falava não sei ter certeza que eu posso ir tipo ver de Oxiambiba e depois eu posso voltar pro backstage irmão fica tranquilo irmão você vai fazer o que você quiser você só não vai acessar onde o seu crachá não permite porque ainda tinha imagina que tinha zona mais VIP ainda do que um crachá de backstage pra você ter uma noção porque tinha lugar irmão que tinha gente lá que tipo não era nem para ninguém os artistas não era a galera mais os convidados de fato a parte que tá em inglês inclusive no crachá depois eu parei pra ler era dizia que não dava acesso à área VIP que é onde estavam os convidados que eles já botam em inglês pra galera não entender sim aí vamos lá tu tava nesse rolê todo agora vamos pra parte principal na hora daquele show 100 mil pessoas de Miami aí a gente voltou pra comer se arrumou ficou preparado todo mundo se juntou desceu pro evento pum aí chegou lá né é a gente ainda foi depois do índio foi um pouco mais cedo pra tentar ver o show do Mato Eu acho ele foi umas 4 horas a gente foi umas 6 aí beleza a gente se bateu com o homem o homem tava lá dando um giro de van ainda aí se juntou todo mundo juntou a equipe toda a gente foi pro camarim mostrando o camarim da gente aí a galera tocando a hora foi passando o nervoso batendo aí eu falo com a galera assim que eu costumo falar com a galera um pouco antes e depois não falo mais com ninguém a galera chega a ficar meu Deus quando é que eu vejo não sei o que eu não falo com ninguém aí eu perguntei pro artista o cara antes de subir no palco não vai falar nada aí beleza deu horário fez aquela agonia velho parecia que tipo câmera não sei o que gobo multishow com a gente assim na porta do camarim abriu a porta eita pô gente um corredor e de novo charles do bronco de anjões passando já vai passando lá toda hora igual a gente salvador mano ele fala isso mas você não olhando pra cara dele você fala o privete é frio ele não transparece esse bagulho sabe ainda vai passando isso é bom também é ele fica tipo calado ele tá de boa o minuto tá bom mas se você perguntar qualquer coisa ele vai falar bem rapaz agora eu nunca se inscrevou igual dessa vez do bem não aí beleza a gente foi ficou atrás do camarim resenha pá todo mundo resenhando chegou outras pessoas lá uma galera a gente se bateu com uma galera massa outros artistas outros artistas comediantes todo mundo já esperam lá no camarim pra galera pra galera eu não sabia que era o Lee Wing ela tava no Casimiro Casimiro conhece o Casimiro né Casimiro o que é o jornalista esportivo sim eu ia falar tipo o streamer agora ele é jornalista ele é pô ele faz tudo ele é sensacional eu falei com o Omni duas vezes não foi tipo pô mano será que não vai se bater com o Casimiro mano nós abriu esse segundo camarim atrás do palco quando abriu a porta Casimiro de besta perto esperando o Omni eu olhei pra cara de Omni foi tu que me mostrou foi eu que o Bruno ele tava lá dentro eu falei rapaz é brincadeira um negócio desse pra gente por exemplo no meu caso eu imagino uma parada dessa porque assim eu sou do esporte eu conheço ele como esportista se eu tô nessa resenha na hora que eu venci ele fala boa massa mas no meu caso o cara conhece de trepe mano você tá doido é porque mano eu já sou fó eu me arrependi de lembrar porque ele é carinhosão educado assim tatua a gente paraíso eu falei mano não acredito eu chamei esse cara na mente ele tá aqui só que ele pegou e focou com o Omni o meu nome tava com grito foi ele falou daquele jeito dele o dente dele o único o único aqui eu não tô com a mordida no mundo no canal no youtube então você tem que pá beleza passou chegou a hora nessa hora aí galera bebe um pouco não sei o que eu só esticando e não bebia muito que até então somo de bebê mas até que eu bebi um pouquinho lá pra tirar atenção resenha mais chegou a hora minha música o indes faz questão ele queria aqui fosse abrir o evento ele queria que eu vou ter o primeiro aí a galera não a equipe dele tem que ser tu aí depois de tu aí vai dá pra colocar ele aí eu tava entre o segundo eu tava entre o oitavo ele falou não pra tomar tem que sair logo pra tomar tem que pra tomar tem que colocar logo aí eu falei acho que pra segunda música foi terceira foi a terceira música eu acho aí ele entrou eu vi que o público tava quente tava pra cima aí tocou a segunda aí chegou a hora aí eu vi a luz já mudando de corpo é pra tomar agora já tava com o fone todo mundo tudo mais aí o microfone falha umas três vezes aí eu fui cantar o microfone não saiu peguei outro microfone não saiu eu falei barriou e a música já tava começando chegando a hora dele entrar foi o índio chamou da tua vez o mini black aí ele apresentou eu não aparecia e aí a música começando e eu já vem encostando assim perto pressão 25 por 8 já vem encostando perto do lugar onde a artista entra e saiu do palco olhou assim pra mim aí pegou o mic eu ia se não tivesse saindo ali ia ser nas caixas de som porque já tava já tinha começado o negócio aí eu entrei ele entrou na hora dele assim em cima da música em cima eu nem vi se tava saindo se não tava eu só peguei o mic e chega eu respiro aqui imagina e como a galera gritou eu não sabia se tava saindo se não tava porque a galera aqui tá mais alto que o fone de retorno aí eu falei será que tá saindo aí eu cantando né igual a gente aí eu vi que tava saindo né e tipo essa parte de apresentação é como ele falou já não nem no primeiro assim eu não senti tanto nervoso é algo que eu sempre quando eu vi que fazer música ia dar certo querendo ou não me espelhava muito em Michael Jackson e tal eu gostava muito e esse negócio de show sempre brilhou meus olhos entendeu eu sempre falo com os caras pô quando a gente hypear mesmo a gente vai fazer um negócio massa aí fazer um show temático se possível a gente vai até voar no meio da apresentação vai gastar dinheiro mas vai dar certo eu sempre penso isso sobre show né é um lado que eu acho que o trap ainda vai aí ir pra esse lado também vai crescer muito não é que eu vejo show de sertanejo essas coisas tipo uns palcos tipo e eu tenho vontade de fazer isso um evento desse vai dar certo vai dar certo vai dar certo e aí né convidar os amigos convidar todo mundo e aí quando eu pisei no rock eu senti isso que ia ser um evento ia ser um show desse e eu entrei daquele jeito acabando tudo 100 mil cabeça te olhando a galera gritando gente querendo rasgar a bandeira a gente se jala a galera cantou muito essa música é o seu palmo uma parte ficou é o top 2 do Spotify dele eu acho que foi a música que mais cresceu no álbum do tempo que saiu é meio que patamar todo mundo sai patamar patamar todo mundo falando que era pra ele cantar tipo assim tem a solo dele que é que todo mundo pega e segundo já é patamar então a música que a galera tá esperando muito então tipo a galera cantou por si solo tem umas filmagens bonitonas a galera bateu palco deixa eu puxar aqui só um pouco as perguntas se não se não a galera vai acabar com a gente Camila Silva manda um abraço pra galera da queimadinha abração galera da queimadinha tamo junto minha casa amo demais salve a galera da queimadinha salve a queimadinha Letícia Confim um sonho profissional um sonho profissional entendi como assim qual o sonho que você provavelmente aqui ela deve estar perguntando qual o sonho que você tem profissional pra ela quer que você ameja pra sua carreira ah sim o que que eu amejo pra minha carreira tipo como eu falei é a tranquilidade eu poder eu tenho poder assim de fazer algo que é sempre desde o começo o que é que eu pensava viver bem tranquilidade trazer uma harmonia assim pra minha galera que tá próxima né poder fazer o que eu tenho vontade né estourar essa bolha e chegar ali quando a galera olhar assim e falar como você teve a visão com o índice de falar pô esse cara é foda esse cara é pessoas que já trabalharam com ele tipo eu quero trazer isso entendeu trazer a harmonia ali pra galera você quer dizer que você quer que as pessoas te conheçam mesmo sem te conhecer exatamente miguelzinho como foi conhecer o teto você conheceu o teto quem é o teto o teto é outro outro artista o teto me desculpa meu teto eu tô numa bolha ainda eu comecei a estourar essa bolha do campeone nem eu eu já não fiquei assim sem água você viu que eu sou o cara da bolha né então mano tipo o teto eu conheci ele pelo instagram eu só tenho uma prévia logo no comecinho ele comentou aí a gente conversou um pouquinho aí o teto teve uma alavancada muito alta na carreira dele ele meio que virou assim por um tempo tá ali top 1 top 2 do trap ele cresceu tipo muito muito mesmo e aí não era tão fácil mais essa comunicação pro instagram né como a gente já no começo aí a gente teve um show em jacobina e aí nesse show foi a primeira vez é jacobina é jacobina é jacobina onde ele mora e tabuna foi onde foi o show aí ele tava lá no camarim aí o matheus já teve um contato com ele já conhecia ele antes dele estourar e tudo mais ajudou ele de uma certa forma viu ele aí ele falou não entra pra cá tudo mais e aí foi que eu conheci o teto né foi bem de boa a gente trocou ideia pessoalmente no caso é pessoalmente ele é de onde jacobina mas ele o que ligo salvador é a região toca muito aqui a produtora dele é de fortaleza só que eu acho que eles hoje em dia moram em São Paulo não sei lá é fortaleza mano os caras fazem tanto show que os caras passam uma semana em cada lugar é como você falou o show que a gente tava falando foi foi é que você falou que a gente vocês fazem um som aqui e acabam tendo que vender pra fora é então a maior tipo assim quando a gente abre nossos gráficos no youtube é tipo assim 85% no sudeste absurdo Feira de Santana não aparece nem no top 10 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 não acho que o top 10 proporcional também a quantidade de usuários e a quantidade de habitantes né como é que o top 10 vai aparecer no rank o rank tem em São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte só megalópolis não tem tanta gente essa suficiente pra bater aí acaba que empurra as cidades menores pra baixo porque ali tem muito consumidor muita gente por exemplo spotify e youtube eu vou falar spotify por exemplo que é o carro chefe na música porra tem muito mais usuário em São Paulo no Rio então naturalmente você vai ter mais público lá eu percebi isso também não é todo mundo que usa o spotify mas é por isso que não chega eu gosto mais do diesel é por isso que acaba não chegando pra gente eu não escuto já no spotify eu escuto o diesel e eu pago ainda o meu diesel eu pago eu usava diesel no quando tinha tinha uma operadora que tinha parceria com a diesel eu pago se eu não me engano 19,90 ou 21,90 pra não passar aquelas propagandas use e dizem mesmo que é bom bagana eu tenho essa base de papagame pro artista no caso eu vicio sempre meus seguidores em alguma música eu vou pegar uma só pra viciar a próxima a próxima vai ser sua pode deixar essa bolha que criou é pra isso mesmo que ele tá fazendo isso aí né pra tocar essa bolha esse ramo não chegou esse ritmo não chegou em mim ainda por conta dessa foi tudo pro sul né não na realidade você vai ficar na sua idade você não tá entendendo? porque eu tenho 31 e hoje eu tô já for essa bolha você não tá entendendo isso o problema tá na sua idade bebê não eu tô numa idade mental o homem ele tem a idade em física e a mental temos aqui o Camila Andrade ele esperava ser o que é hoje qual era o seu sonho pequeno? rapaz isso aí não esperava de forma alguma como eu falei quando eu comecei eu não tinha assim eu não imaginava que podia chegar porque tipo assim galera puxa você cantou muito top eu não pensava isso não porque eu tava fazendo zoando a pergunta é de se qual era o seu sonho pequeno você tinha sonho de ser isso? não eu brincava o que você queria ser? eu queria ser jogador de futebol aí eu fazia música pro hobby era uma o meu até hoje eu fazia música assim pra mandar pra galera pra se divertir mas até então meu sonho não era ser músico meu sonho era ser jogador Thiago Aquino acho que é nessa pegada aí ele canta muito mais tempo do que você canta eu sou do mesmo bairro você tem quantos anos? eu tenho 22 fiz agora aí 18 de outubro Thiago é mais novo se eu não me engano Thiago tem 27 se eu não me engano eu vi todo o percurso de Thiago novinho eu sei eu vi Thiago lá você é na hora velho eu moro na rua antes dele você hoje mora o irmão né? o meu pai que mora ele não mora mais eu acho que ele não mora mais era pertinho eu ia cantando lá todo mundo não ouviu mas não ouviu trabalha com música você ainda mora na queimadinha? Thiago Aquino é barrigo mora rapaz era pra estar estourado há algum tempo eu fiquei tão feliz quando eu vi que tipo tava estourando e tudo mais eu falei minha mãe ali não era o cara que a gente via assim cantando quando era mais novo não lá na queimadinha é ele meu tinha que pintar você falou de sua mãe ela tá sendo um incentivo né mano? o cara do mesmo bairro você tá vendo que aquele cara ali estourou uma rua depois da sua vai ter gravação com incentivo do caralho a gente nunca se falou porque eu sempre via esse tipo de longe e tal eu via cantando assim ele era do meu círculo de amigos né eu via que ele queria ser cantor e tudo mais mas eu ficava só olhando eu falei quer ser cantor mas esse negócio de querer ser cantor ele já tava na 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 linhagem de de tocar ele já tava tocando é eu quero ser por ser uns 5, 6 anos mais novo você via ele assim acho que pelo tempo que já passou né você via ele como um cara que queria mas ele já tava fazendo show é eu via ele como era pela maturidade que ele tinha na época quando ele tava dando bola no meio da rua ele passava lá todo arrumado tentando fogo e se cavando com tudo no meio da rua e aquele aquele o campo que ele brincava aquele campo que ele tem ali perto ele jogou muita bola ali e ele joga viu é borracador borracador eu levei ele pra jogar uma vez você tava falando de sua mãe eu lembrei de minha mãe também que ele foi lá uma vez com a bitch dele lá em casa e aí ele deixou a bitch lá em casa e aí não me lembro o que ele foi fazer bicicou lá e aí tipo manhã lembrou quando eu falei manhã lembra do cara que ele deixou a bitch aqui ah aquela que tu disse que queria agora tá estourada aí eu boto pronto manhã virou fã não era muito de agachim e não é crente viu eu também escuto eu escuto direto a gente queria ficar mais tempo né conversando porque eu acho que a gente precisa você precisa abrir uma sessão pra uma segunda etapa a minha ideia é trazer os caras do trap tudo junto a gente vai passar uma tarde toda aqui vai acabar com tudo aqui vai passar uma tarde toda aqui a gente vai tentar ir embora sem sarra mas sem sarra vamos conversar eu vou conversar com você pra gente botar uma parada vou botar assessoria tudo no meio não pode, mas pode não, qualquer coisa faz um espaço maior um espaço diferente pra juntar uma galera eu acho assim qualquer projeto eu boto logo o pé no chão é difícil os caras do trap é liso escorregadio liso e fora agenda também né é difícil você juntar uma galera a gente mesmo tá com uma música pra gravar irmão pense numa música pesada um monte de nome pesado e aí pra juntar esses caras não dá só pra você gravar o clipe mas tempo o mini black fica mais fácil é, então isso aí pode mais uma vez gravação aqui em Feira de Santana agradecer meus convidados de hoje Matheus Cru e o mini black tem um H peraí fala aí de novo teu nome Matheus o que? Krupchevski Matheus Cru forte abraço muito obrigado aí valeu abraço E aí Música Música Obrigado.